Iniciando o capítulo 52 Esse capítulo vem na sequência do capítulo anterior no qual Alter Ebenus trouxe um exemplo para ilustrar o conceito de Shekinah, da presença divina no mundo como Deus se faz onipresente no mundo, como ele se manifesta e se revela no mundo Então, para entender esse conceito, ele nos trouxe como analogia a função da alma vivificando o corpo E ele nos explicou, elaborando o exemplo, que existem três fases, por assim dizer, na manifestação da alma e na sua revelação dando vitalidade e dando energia para o corpo Existe, número um, aquilo que seria a parte específica da alma que se reveste, se investe e se manifesta em cada órgão de acordo com as suas características O poder da visão, que vem da alma, derivado da alma, que se manifesta nos olhos, o poder da audição, que se manifesta nos ouvidos, o poder da locomoção, presente nas pernas e assim por diante O poder do intelecto, o poder do intelecto no cérebro Isso seria o nível, na realidade, mais baixo da energia vital que se propaga da alma Pois, ou antes disso, Alter Ebenus falou que existe um outro nível, que isso seria a vitalidade em si Que delas se propagam as distintas funções ou os diferentes poderes que vão se manifestar em cada um dos órgãos de acordo com a sua função, de acordo com as suas características Mas existe a vitalidade geral da alma antes de ser especificada, antes de ser dividida ou detalhada Antes de estar diversificada, mas a vitalidade de forma geral Ou seja, essa vitalidade é a fonte, é a raiz de onde vão se derivar, de onde vão se expandir Na verdade, em potencial, dentro dela, de forma latente, já existem os diversos poderes Poder da visão, poder da audição, poder intelectual, poder da locomoção Mas, nessa fase, nesse estágio, esses poderes, quando nós falamos da força vital, genérica, da alma Nessa fase, esses poderes ainda não estão manifestados Eles se encontram apenas no potencial, de forma latente Somente quando eles se investirem, revestirem especificamente em cada órgão E que daí vão assumir suas funções Então existe essa fase, essa segunda fase, onde a alma se encontra ainda de forma geral Há um poder, um poder de vitalidade e de energia para todo o corpo Porém, as forças específicas, os poderes específicos ainda estão Estão encobertos só de forma latente na alma Existe aquilo que seria a essência, a própria essência da alma Quando nós nos referimos à essência da alma Nós não podemos falar de divisões, não podemos falar de especificações Não podemos falar de características específicas Porque a alma é uma essência única e uma essência espiritual Portanto, ela não tem nem forma, nem medida, nem especificações, nem graduações, etc Então, nesse nível mais elevado da alma, a própria essência da alma Então, nem de forma latente nós vamos encontrar ainda distintos ou diversos ou poderes diversificados Isso quando nós falamos da essência da alma Quando começam a surgir, pelo menos de forma latente, o potencial para forças específicas Somente quando a alma começa a se incorporar, quando ela começa a se encarnar Que esses poderes começam gradualmente a surgir Primeiro só na teoria, por assim dizer, primeiro só de forma latente No potencial e depois se manifestando na prática Ele nos explicou que quando nós tratamos do poder essencial da alma Esse poder essencial, ele se manifesta Está presente em todo o corpo por igual Ou seja, nós falamos que em relação à essência da alma Não faz diferença nem cabeça, nem pés Nem unha dos pés Não faz diferença Aqui não é relevante que o poder intelectual, o cérebro, um órgão vital Ou bem mais elevado, a sua capacidade, etc É única no ser humano Diferente dos pés, de um poder da locomoção Que é presente também nos animais, etc Mas em relação à essência da alma A essência da alma por ser única Uma única espiritual Ela é tão elevada que diante dela Todos os órgãos são iguais Todas as funções são equivalentes São irrelevantes as diferenças Porque em termos espirituais A espiritualidade é infinitamente mais alta e elevada E todas as outras manifestações Elas se equiparam Portanto, diante da essência da alma Tudo é igual E daqui também se fala que a essência da alma Na realidade, quando se faz presente no corpo Continua presente a essência da alma Mas essa essência da alma está presente Em todo o corpo, da cabeça aos pés Por igual Já no segundo nível da alma O segundo nível que nós mencionamos Ou seja, que seria a parte essencial da alma Mas já contendo o potencial latente Das possíveis derivações Das forças e poderes específicos Que vão atuar no corpo Quando cada aspecto da alma Se revestirem a se revestir no determinado órgão No qual vai ser investido No qual Que lhe corresponde Então, nesse segundo nível Então, aqui também é uma parte essencial ainda da alma Porém, quando ela já está com o potencial pronto para se manifestar no corpo Nos diversos órgãos do corpo Então, daí nós dissemos Nesse estágio Nesse segundo estágio Num primeiro momento Onde se manifesta Onde se revela Ou seja, quando a alma sai do seu estado Da sua essência Do seu estado plenamente abstrato Para começar a se incorporar Se investir Se revestir no corpo Se enredar no corpo Então, por onde ela começa Por onde começa esse processo Nós vimos que isso começa pelo cérebro Órgão mais vital Órgão mais essencial, etc E na realidade Mente-sã, corpo-sã A partir da cabeça A partir do cérebro O cérebro pelo sistema nervoso Ele rege todos os órgãos do corpo E tem um... E influi sobre o funcionamento De todos eles Então, nós falamos Que em primeiro lugar Nesse segundo estágio Essa energia vital da alma Se manifesta no cérebro E de lá é que ela se propaga Posteriormente para todo o corpo Da mesma maneira Ele nos falou Nos exemplificado Ou seja, na ideia Que ele quer nos transmitir Através dessa analogia Trazendo como metáfora A vitalidade Ou a energia vital da alma Sobre o corpo Existem também Ou seja, o que ele está querendo Nos demonstrar É como a energia vital divina Atua sobre os mundos Tanto os mundos espirituais Como o nosso universo físico material Também Então ele nos falou Existem também esses três estágios Essas três fases Esses três momentos No capítulo anterior O Alter Eben nos explicou O terceiro nível Ou seja, que o terceiro Quando nós estamos falando De baixo para cima O terceiro é o mais elevado Seja aquilo que se refere A luz essencial A essência da luz divina E nós já dissemos Que em relação A essência da luz divina A malecola Deus é onipresente Está presente em toda parte Por igual Até o ponto que ele está presente No mundo físico terrestre Da mesma forma que ele está presente No mundo de Atsilut No campo de emanação No mundo de emanação Que é o mundo de pura divindade Diante dessa luz Da essência divina Uma pedra e um anjo São iguais Ou seja, ela está presente Por igual em toda parte Isso quando a gente se refere A própria essência divina Não há variação Entre superiores e inferiores Porque todos os mundos Universo são irrelevantes São insignificantes Em relação à essência de Deus Então isso ele nos explicou No capítulo anterior Nesse capítulo agora Ele vai nos descrever Na tese Na ideia Que ele está querendo extrair Do exemplo que ele nos deu O segundo estágio O segundo momento Que é aquele momento Quando Na analogia No exemplo que nós demos Quando a alma Começa a se encarnar Quando ela começa A se incorporar Quando ela começa A se manifestar No corpo Que nós dissemos Que num primeiro momento Ela concentra Sua manifestação E revelação No cérebro E a partir do cérebro É que ela se propaga Se estende Depois Para todos os órgãos Cada um De acordo com sua função Então essa vitalidade A indessencial da alma Que já contém O potencial Latente De todas as forças E todos os poderes Que vão se manifestar A posteriori Então isso equivale No exemplificado Naquilo que o Alterab Está querendo nos trazer A vitalidade divina Que é proveniente Da luz essencial de Deus Mas da forma Que ela já está pronta Para se propagar Para se estender Para se revelar Nos mundos Cada um De acordo Com sua capacidade Com aquilo Que ele pode conter De revelação divina E por onde Começa Essa revelação Isso que ele vai nos explicar Nesse capítulo Assim como No caso da alma Que preenche o corpo Nós falamos Que essa revelação Se manifesta primeiramente E essencialmente No cérebro E é de lá Que se propaga Depois para todo mundo Ele vai nos dizer também Que isso é a presença Da Shekinah Da presença divina Ou a revelação Da presença divina Nos mundos E no universo Começa a partir Do cérebro Entre aspas E nós vamos Procurar entender Baseado nos escritos Cabalísticos Etc Nesse capítulo No que consiste Esse cérebro Onde se dá O início Da revelação Da luz divina Em cada mundo Tanto no mundo No campo espiritual Em cada dimensão espiritual Como também Até no nosso universo Físico e terrestre Que tudo começa Pelo cérebro Entre aspas E nós vamos ver O que representa Esse cérebro Entre aspas Segundo a analogia Que ele capta E ele concentra A revelação Inicial divina E ele contém E comporta Todo o potencial Daquilo que vai se manifestar De forma específica Mais tarde Já está De maneira latente Assim como está no cérebro Está nessa dimensão Nesse nível específico Nas palavras Do Alter Rebbe Capítulo 52 Então nos diz O Alter Rebbe Assim como Na alma do ser humano Como nós estudamos No capítulo anterior A manifestação primária De sua energia total Antes que essa energia Entre em qualquer membro Ou órgão do corpo Como nós vimos Primeiramente Onde se dá Essa manifestação Essa revelação Ela ocorre No cérebro E todas as partes Do corpo Recebem um mero fluxo De luz e poder Dessa energia total Que irradia para elas Da fonte Da energia total Da alma Manifesta no cérebro Então isso é o que nós vimos No capítulo anterior Que No estágio 2 Quando a alma Está se encarnando Quando a alma Está se incorporando Começando a se manifestar No corpo Então ela inicia A sua revelação Sua manifestação Ela se concentra Inicialmente No cérebro E de lá Ela vai se expandir E se propagar E no cérebro Já tem Todo o potencial latente De todas as funções Dos distintos órgãos Tudo isso Está de forma latente Do cérebro E a partir do cérebro Depois vai se propagar Para os outros órgãos Esse era o zeb Nós diz agarrou Altrebe Kacha Memas Alderich Mashaal Ikar Gilui Kelalut Amshahat Achaiut Leachaiot Aolamot Vehabroim Shebahem Hummelubash Vennichlal Berzono Vechochmato Vinnato Vedato Itbarach Anikraim Be-shem Mokhi Be-hen-he-hen Amelubashim Betorah Batorah Mitzvoteah Traduzindo Vamos entender então A partir da analogia O que representa O cérebro Na ideia Que o Alterab Está querendo nos transmitir De como Deus Preenche O mundo e o universo Como Deus Irradia A sua luz A sua energia vital Para dar vida E existência A todos os seres E criaturas Ele nos diz Exatamente da mesma forma Como ocorre na alma No estágio 2 O mesmo é verdadeiro É claro que em sentido figurado Em relação a Deus Ou seja, a saber A manifestação primária Da energia total Que flui para os mundos E seus habitantes Então Nesse estado primário A energia A manifestação primária Da energia total Que flui Para os mundos E seus habitantes Se encontra Antes de chegar a eles Antes de chegar a cada ser De acordo com suas especificações De acordo com sua capacidade Ela se encontra Primeiramente Absorvida E expressa Onde No cérebro Entre aspas O que é o cérebro Então ele nos diz Que essa energia vital Se encontra primariamente Absorvida E expressa Dentro da vontade De Deus E de sua Chochmabina Idad Que são as faculdades Intelectuais Os atributos De cunho intelectual Da sefirota Dos atributos divinos Que na Kabbalah São denominadas Cérebro divino Cérebro entre aspas Não é metaforicamente A Kabbalah chama isso Cérebro divino Portanto Onde se manifesta Primeiramente Energia vital Que vai dar existência A cada mundo E todos os seus seres E criaturas Primeiramente Ela se manifesta Nos poderes De Chochmabina Idad Na vontade divina Que isso na Kabbalah É chamado Por assim dizer O cérebro divino E onde Isso está expresso Essas energias Do cérebro Entre aspas Divino Estão expressas Na Torá Seja Que a Torá Representa A sabedoria divina A Torá Contém dentro de si Se manifestam Se revelam Na Torá Os atributos Intelectuais Da divindade Chochmabina Idad De Deus E também Suas mitzvot Que as mitzvot Expressam A vontade De Deus Em outras palavras Primeiramente Antes da energia Vital De Deus Fluir Para todos os seres E criaturas Primeiramente Elas se expressam Entre aspas No cérebro No cérebro O que Representa O cérebro Os atributos Intelectuais De Deus E sua vontade Chochmabina Adat Divinos E a vontade Divina E onde Está expresso A vontade Divina E a sabedoria Divina Na Seu Chochmabina Sentir A luz Da energia Divina Dentro de si E eles Depois Redistribuem Essa luz Essa energia Para todas as outras Sephirot Para todas as outras Criaturas Todos os outros seres Etc Cada um De acordo com sua Condição Com sua capacidade Procedio Alterre Beinus Deis Vagiloi Kelelo Tams Chachazoo Ho Mekor Achaiyut Ešer Aolamot Mekablim Kole Echad Bipratut Raka Haira Metpeshetet Ho Maire Memekor Zé Kedimyon Aura Metpeshet Meshem Esh Ander Meshal Bekuchot Ibarai Aguf Me Amo Achanal De Deis Como Sida Esa Propagace Un Da Luz Divina Para Todos Os Universos Para Cada Um De Seus Seres E Criaturas A Revelação Desse Fluxo De Energia Total Ela Começa Pelo Cérebro Como Nós Falamos Ela Começa Nesse No Nível De Torá E Mitzvot Nos Atributos De Rokmab Binadat E Na Vontade Divina Em Cada Mundo E A Revelação Desse Fluxo Da Energia Total É A Fonte Da Energia Que De Forma Detalhada Específica A Energia Que Lhe Corresponde De Acordo Com Sua Função De Acordo Com Sua Capacidade Recebendo Por Fim Uma Medida Isso Equivaleria Ao Nível 3 Exemplo Mais Exatamente Que Nós Falamos De Baixo Para Cima Nível 1 De Manifestação Da Alma Assim Quando A Alma Já Está Com O Poder Da Visão Nos Olhos O Poder Da Se Ludo Brilhar Em Cada Um Dos Mundos E Criaturas De Acordo Com Suas Características E Sua Capacidade Recebendo Por Fim Uma Medida Individualizada De Luz Que Se Propaga E Brilha Mas Essa Medida Específica De Luz De Onde Ela É Proveniente Para Cada Um Dos Seres E Criaturas Ela Se Propaga E Brilha Desta Fonte De Energia Isso Estágio Dois Que É Chamada Entre Aspas O Cérebro Divino E Onde Está Expresso O que Significa Esse Cérebro Divino Expresso Na Torá Isso Se Assemelha A que Nos Diz O Alter É Similarmente Por Exemplo A que Ele Recorre Bastante A Exemplos E Analogias Para Aproximar Isso Da Nossa Compreensão Isso Se Assemelha Similarmente Por Exemplo Aos Raios De Luz Que Partem Do Sol Então O Sol É O Astro Que Irradia E Os Raios De Luz Se Estendem Se Propagam Se Derivam Do Sol Da Mesma Maneira Assim se fala Da Mesma Maneira Que Do Cérebro Se Emite Toda Essa Luz Ou Toda Essa Vitalidade Que Vai Se Propagar Por Todos Os Órgãos Do Corpo Ou Esse É Outro Exemplo Que Cérebro Para As Partes Do Corpo Conforme Mencionado Acima No Capítulo Anterior Que O Altarab Está Nos Dizendo Que Por Assim Dizendo Um Chamado Cérebro Entre As Superior Que Isso Representa Como Nós Falamos Torá E Mitzvot Lá Se Atrai Toda Energia Divina Que Vai Gerar Depois Vida E Existência Para Todos Seres E Criaturas Lá Se Concentra Toda Não Existem Especificações Apenas De Forma Latente Existe Esse Potencial De Se Manifestar Depois Para Cada Uma Das Categorias De Acordo Com Sua Capacidade Mas Essa É A Fonte De Vitalidade De Tudo Assim Como É A Fonte De Vitalidade De Energia De Todos Os Órgãos Está Concentrada No Cérebro Da Mesma Forma Também Entre As Nesse Cérebro Divino Natural Mitzvot Presentes Em Cada Um Dos Planos Espirituais Lá Está Concentrado Todo O Poder De Vitalidade Existência De Todos Os Seres Daquele Mundo Específico Daquele Universo Daquela Dimensão Cada Um Vai Receber De Acordo Com Sua Capacidade Agora Nos Traz Aqui Um Poco De Nomenclatura Um Poco De Definições Na Níveis Espirituais Ou A Esse Nível Espiritual Nos Traz Aqui O Alter Éb Quatro Nomes Pelos Quais É Chamado Esse Nível Na Linguagem Cabalística Nos Escritos Da Cabalá Essa Fonte De Poderes Que Na Fase Dois Emergiram Da Abençoada Luz Infinita Ou Seja Aqui É Um Estágio De Transição Quando Nós Já Saímos Da Luz Da Essência Divina Onde Não Há Nem De Forma Latente Ou Potencial Qualquer Especificação Qualquer Limitação Qualquer Forma Que Seja Mas Na Fase Dois Quando Isso Se Encontra Já De Pelo Menos De Forma Latente Potencial Essa Fonte De Poderes Que Na Fase Dois Emergiram Da Abençoada A Luz Infinita Mas Por Outro Lado Como A fase Dois De A fase Intermediária Mas Ainda Não Entraram No Universo Assim Como Aqui Quando A gente Se Refere Ao Poder Da Alma Quando Ainda Não Se Revestiu Em Cada Órgão Específico Apenas Está Concentrado No Cérebro Então Nessa Fase Essa Luz Infinita De Deus É Designada Por Vários Nomes No Zor Ela É No Outro Lugar No Zor Ela É Chamada De Mãe Do Mundo Inferior E Finalmente Ela Também É Chamada De Shechinah Como Na Frase Shechinah Significa Shohen Aquele Que Paira E Que Habita Dentro Como Na Frase Habitarei Entre Eles Quando Deus Fala Sobre A Construção Do Santuário No Deserto Eu Habitarei De Shahanti Da Palavra Shechinah Entre Eles O Alter Rebbe Começa A Nos Explicar A Razão E Motivo De Cada Um Desses Nomes Nos Escritos Místicos Porque Na Kabbalah Esse Nível Intermediário Essa Fase 2 Esse Cerebro Entre Aspas Recebe Cada Um Desses Nomes Começa A Nos Explicar Prime Ele Nível Cabalisticamente De Alma De Id Galia Nos Fala Que O Nome Mundo Manifesto Que É Um Conceito Da Kabbalah Que Já Mencionamos Algumas Vezes No Tânia Por Que Essa Fase Recebe Esse Nome Na Kabbalah Indica Que Essa Fonte Essa Fonte É A Revelação Inicial Por Que É Chamado De Mundo Manifesto Mundo Revelado Porque Essa Fonte É A Revelação Inicial Da Luz Infinita Passível De Ser Recebida Pelas Criações Ou seja Nós já Vimos Anteriormente Que Os níveis Mais Elevados Da Divindade Da Luz Divina São Chamados De Alma De Eficácia Mundos Planos Encobertos Ocultos São Encobertos Da Nossa Não Só Visão Física Carnal Mas Até Da Nossa Captação Intelectual Isso Faz Referência A Muito Elevados Por isso Eles Permanecem Ocultos Encobertos São Os Planos Espirituais Mais Elevados São Chamados De Alma De Etcácia Planos Ocultos Encobertos Já Alma De Galia Aqui Nós estamos Falando Que Esse Plano É Chamado De Mundo Manifesto Revelado Por que Ele Leva Esse Nome Porque Ele É A Fonte De Revelação A Partir Dele Que Pode Começar A Ver Uma Revelação Divina Que Seja Aceita Que Seja Acessível Que Possa Ser Captada Pelas Criaturas Sem Cegá-las Sem Ofuscá-las Então Esse Nível Quando Nós falamos Quando Essa Luz Começa A se Concentrar Entre As No Cérebro Que A Torá Mitzvot A Sabedoria Vontade Divina Em Cada Um Dos Planos Espirituais É Chamado Na Literatura Esotérica De Alma De Galia O Mundo Manifesto Porque É O Início Da Possibilidade De Manifestação De Revelação O Que Está Acima Disso Nem Pode Ser Revelado Porque Como Nós Dissamos Nos Ofuscaria Nos Cegaria Não Só A Nós Anjos A Todas As Criaturas Não Teriam Capacidade De Absorver Isso O Trebbe Nos Acrescenta Também Nos Fala Que Essa Luz Analogia Com A Matrona Porque Kinozoa Tem Esse Segundo Título Dado Também Esse Nível Matrona É a Figura Feminina Que Executa Os Afazeres Da Casa Real Isso Transmite A Ideia De Que Essa Forma Manifesta Manifesta Nos Planos Inferiores Então Já Que Ela Tem Essa Função Como A Matrona Que Cuida Que Administra Que Dirige O Palácio Real Da Mesma Maneira Na Linguagem Cabalística Esse Poder Esse Nível É Conhecido Também Como Matronita Como Matrona Aquela Que Conduz As Coisas Aos Súditos Aos Servos Do Rei Da Mesma Forma Então Esse Nível Intermediário É Aquele Que Vai Concentrar Inicialmente A Luz Energia Divina Para Depois Redirecionar E Conduzi-lo Para Os Níveis Inferiores Continua Nos Explicando A razão Dos Outros Nomes Cabalísticos Que Esse Nível Recebe Vai Nos Explicar Agora Por Que Também Esse Nível É Conhecido Na Cabalá Como A Mãe Inferior E Ele Nos Diz Que O Termo Mãe É Usado Para Salientar Que É Dessa Fonte Que Um Fluxo De Luz E Energia Apropriado Individualizado Posteriormente Chega A cada Mundo E Criatura Como Uma Mãe Que Supre As Necessidades De Cada Um De Seus Filhos Esse Nível É Chamado Na Cabalá Também De Imatata Como A Mãe Inferior Porque Na Nomenclatura Na Linguagem Cabalística Ima Ilaá A Mãe Superior Se Refere A Sefirah De Binah Nós Já vimos Também Já foi Mencionado No Tânia Que Chochmah E Binah São Chamados Metaforicamente De Pai E Mãe Aqui Ele está Se Referindo A Sefirah De Malchut A Última Das Dez Sefirot E Ela é Chamada Em contraste Com Binah Que Ima Ilaá Mãe Superior Malchut É Chamada De Ima Ela Os Mundos Abaixo Ela Portanto É Chamada De Ima Tata Mãe Inferior Como Uma Mãe Que Supre As Necessidades De Cada Um Dos Seus Filhos E Também A Partir Desse Nível Concentra A Fonte Do Fluxo De Luz E Energia Apropriados Que Vai Depois Emanar De Forma Individualizada Para Cada Criatura E Por As Necessidades Dos Filhos E Qual O Motivo Que Isso É Chamado Também De Shekinah Na Linguagem Mística Acrescento Al Terebe Ve Shohen Um Mitlabesh Betoham Le Achaiotam A Palavra Shekinah É Empregada Para Enfatizar Que Essa Energia Habita Shohen E Se Enreda No Mundo Nos Mundos E Criaturas Para Dar-lhes Vida Seja Utilizado Também O nome Shekinah Para Indicar Que Essa Energia No Final Ela Desce Se Enreda Se Reveste Nos Mundos Nas Criaturas Para Lhes Dar Vida E Energia Dessa Fonte Original De Luz Divina De Energia Vital Que Provém De Deus Então Disso Vem Aquilo Que Vai Se Enredar Se Revestir Habitar Se Manifestar Em Cada Ser E Criatura Na Realidade De acordo Com As Explicações Comutários Do Tânio Etc O Alter Reveste Quando Quando Nos Fala Desses Nomes Que Acabalá Dá Para Esse Nível Na Realidade Não Significa Apenas Que Existem Quatro Nomes Quatro Sinônimos Ou Que Cada Um Todos Se Referem A Mesma Categoria Só Nos Quais Se Subdividem Essa Categoria Mas De qualquer Forma Depois que Ele nos Traz Que Existem Para quem Estava Já Um Pouco Confuso Repleto Assim Como A Overdose De Informação Nos Acrescenta Agora O Alter Ébio Que Existem Mais Dois Nomes Se Não Bastassem Aqueles Quatro Nomes Que Já Explicamos Originais Dados A Esse Nível Existem Mais Dois Nomes Que São Atribuídos A Esse Nível E Que Estão Relacionados Com A Alma Agora Esses Dois Nomes Na Verdade Eles Versam Não So Sobre A Manifestação Da Luz Divina Nesse Grau Mas Também Da Sua Aplicação Em Relação A Alma Ou Das Suas Implicações Em Relação Às Almas E Ele Nos Diz Por Isso Portanto Ele Nos Diz Que Essa Fonte Dessa Fase Dois Da Manifestação Da Revelação Divina Quando Já Saiu Da Essência Que É Desvinculada Dos Mundos Perante A Qual Todos Os Mundos Universos Ou Criaturas E Serem São Idênticos Essa Fase Dois Quando Tudo Está Potencializado Entre aspas No Cérebro Então Nós Estamos Explicando Aqui O que Significa Esse Nível De Cérebro Em Termos Espirituais Na Revelação Da Presença Divina Essa Fonte Da Fase Dois Também É Denominada Mãe Dos Filhos Isso Tomando As Palavras De Salmo 113 9 E Knesset Israel A Congregação A Comunidade A Congregação De Israel De acordo Com Zor Porque O que Significa Mãe Dos Filhos Ou A Congregação De Israel Pois É Desta Fonte Que As Almas De Atzilut São Emanadas E As Almas De Briá São Criadas Bem Como As Outras Almas Diz A Chamada De Mãe Dos Filhos Porque Os Filhos Aqui Se Referem A Todos Os Espíritos Todas As Almas Que Vão Se Derivar De Lá Começando Das Almas Elevadas De Atzilut Como Também As Almas De Um Plano De Um Nível Abaixo As Almas De Briá De Onde A Partir De Onde Elas São Criadas A Partir Desse Nível Elas Podem Começar A Surgir E Se Manifestar Por Isso Também É Chamado De Knesset Israel Congregação De Israel Não É Uma Sinagoga É Uma Congregação De Almas Congrega As Almas Espirituais Por Isso Ela Recebe Em Relação As Almas Também Esse Nome Ou Esses Nomes Esses Títulos E A Partir De Agora O Altreve Vai Nos Explicar Que Por Mais Que Essa Fonte De Vitalidade Que É Chamada De Shechinah É Algo Que Tem A Ver Com Os Mundos Universos Seres E Criaturas E Que Todos Recebem A Sua Vitalidade E Existência A Partir Dessa Fonte Dessa Energia Mesmo Assim Apesar De Tudo Ele Vai Nos Dizer Que A Shechinah Por Si Só Essa Presença Divina Está Muito Acima Ainda Da Vitalidade Da Energia Vital Que Vem E Se Enreda No Mundo Que Vem E Se Manifesta No Mundo Na Prática Pois A Vitalidade Que Se Faz Presente A Energia Vital Divina Que Se Faz Presente Nos Mundos Já É Uma Energia Específica Particular Quando Cada Criatura Tem As Suas Características Específicas E Recebe Uma Medida Especial Específica Condensada De Vitalidade E Energia Que lhe Corresponde De acordo Com sua Capacidade Enquanto Que Nós Falamos Que Na Fonte Tudo Isso Ainda Se Encontra Concentrado De Forma Igual E As Especificações Estão Ainda Só De Forma Latente E Potencial Na Realidade Nos Mundos O que 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 Já Estava Contido Que Estava Concentrado Que Estava Contido No Cérebro Que Estava Concentrado Nesse Estágio 2 Aquilo Que Já Estava Nessa Fonte Raiz Então Isso Posteriormente Apenas Entre Aços Se Revela E Se Manifesta Se Revela A partir Da Sua Fonte Diz O Alter A Todas Elas Ou seja As Almas E não Só As Almas Mas Também As Energias Que Vivificam Cada Detalhe Do Universo Na Realidade Nada Mais São Que Energia E Luz Irradiadas Desta Fonte Que Nós Estamos Descrevendo Que É Denominada Shekinah Isso Funciona E Ocorre Como A luz Irradia Do Sol Os Raios Solares Que Se Propagam Do Sol Se Derivam Do Sol Na Verdade Toda Fonte De Energia Toda Fonte De Luz De Energia Solar É O Próprio Astro Solar De Eles Se Propagam Se Derivam Os Raios Solares Etc Da Mesma Maneira Ele Nos Diz Que Toda Vitalidade Presente Nas Criaturas Nas Almas É Apenas Uma Propagação Uma Revelação Uma Derivação Um Reflexo Da Shekinah Dessa Luz Original Que Está Contida Cérebro Entre Aspas Na Analogia Ou Como A Luz Que Está Presente Dentro Do Astro Solar E Se Propaga Depois Raios Do Sol Se Propagam Dele Então No Caso Do Sol Não É O Sol Que Está Presente Na Terra Mas É A Luz Do Sol Que Brilha Sobre A Terra Apenas Vamos dizer Um Reflexo Uma Luz Do Sol Que Se Propaga Se Deriva Se Estende A Partir Do Sol Mesma Forma Também Tudo Que Se Faz Presente Ou Que Se Revela Em Termos De Desse Nível Que Nós Descrevemos Com Todos Esses Nomes Shekinah E Malbanim E Etc Isso Em Relação As Almas Alma Deidgalia Matronita E Todos Os Nomes Que Nós Vimos Que São Trazidos Na Kabbalah Com Seus Respetivos Significados Conforme Explicamos